Oi menina, demorei mas voltei. Eu tava viajando, super correria, mas voltei cheia de novidades e com mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai fazer essa maquiagem especial pra Micaela. Ela tem uma formatura por aí e queria uma maquiagem roxa, com muito brilho e degradê. Então eu criei esse look aqui especialmente pra ela e pra todo mundo aí que gosta de maquiagem, e sempre tá atrás de umas dicas novas. Bom, vamos lá? Com a pele pronta, vocês podem acompanhar na parte 1, 2 e 3 dos vídeos, eu já vou começar direto pro olho usando uma sombra iluminadora, na verdade isso daqui é uma sombra furta-cor de asa de borboleta. Eu vou espalhar essa sombra aqui embaixo da sobrancelha. Cuidado pra não pintar a sobrancelha, meninas. Quando você achar que pegou muito, dá uma batidinha assim, ó. Continua. Essa maquiagem é legal também, meninas, pra levantar o olhar. Pra quem tem os olhos pequenos e um pouco caídos, eu vou ensinar um truque hoje. Vamos passar também aqui no início do olho. E aquele truque aqui na entradinha, pra dar uma bela iluminada. E agora, vamos para o outro lado. Vou acelerar. Bom, agora eu já tô com o olhar todo iluminado. Dá mais uma carregada aqui dentro, tá gente? Formatura, é uma festa à noite. Você pode ousar nesse brilho, pra ficar com o olhar bem diva. Agora, vamos lá. Eu tirei do fundo do baú essa sombra aqui. É Jordana, uma marca, sei lá, que eu comprei uma vez porque eu achei muito bonita a cor. Só que essas sombras, geralmente elas vêm muito no pincel, você se borra inteiro. O que eu digo, usa o que já tá na tampa. Se eu uso o que tá na tampa, assim você corre menos o risco de borrar depois. Com essa sombra roxa, eu vou preencher a pálpebra móvel. Que é aqui, ó, a bolinha do olho, onde a gente pisca e se move. Então, vamos preenchendo aqui, de fora pra dentro. Até encontrar a sombra iluminadora. E agora vamos para o outro olho, acelerando de novo. Pronto, os dois já estão prontos. Iluminados e com a sombra roxa de base. Agora a gente vai dar uma leve pincelada aqui, rente aos cílios inferiores. Até encontrar aqui o começo que tá iluminado com a sombra de essa de borboleta furtacor. Eu não falei a marca dela porque, olha, eu nem sei. Eu desenterrei essas maquiagens. Eu confiri a validade antes de usar. É importante. Agora já tá feito isso, eu vou usar uma outra sombra. Essa daqui é Beauty Rush, da Victoria's Secret. Ela já é mais escura. E agora eu vou passar ela aqui, no cantinho do olho. Fazendo aquele V que eu já ensinei, que você passa rente aos cílios. E sobe na dobrinha aqui do côncavo. Preenchendo o meio depois. Até que fique bem homogêneo e degradê. Agora o segredo pra você levantar o olhar. Não tem nada de mais. Você vai fazer uma linha imaginária. Eu peguei um lápis. Você pega qualquer coisa que tiver retinho aí. Você vai aqui. Ligar a ponta do nariz. Ao canto do olho. Aqui. Até a ponta da sobrancelha. Você vai levemente esfumaçar nesse sentido. No sentido ascendente. Você vai levantar o olhar. Então eu já sei que aqui tá a minha linha imaginária. O que que eu vou fazer? Dá uma leve esticadinha. Ligadinha. E eu vou puxando de leve. Sentido final da sobrancelha. Ascendente. Meninas, não é pro lado, tá? Deixa a maquiagem da Maia pra depois. Não é pro lado. É pra cima. Na diagonal. Assim. Já dá pra ver a diferença entre um olho e o outro. Esse daqui já tá aqui, ó. Puxadinho na diagonal. E esse daqui ainda não. Então eu vou escurecer esse igual eu fiz aqui. E depois disso eu vou dosar a quantidade de sombra escura até a nuance que eu quero chegar. Então, vamos lá. Bom, o que aconteceu nesse olho? Eu dei uma borradinha aqui. O que que a gente faz? Maquiagem se corrige com a maquiagem. Eu vou pegar um pouco desse corretivo aqui. Fotogenique da Lancome. Light Buff. É a cor do meu. E vou apagar a cagadinha que eu fiz. A Micaela me pediu muito brilho. Então eu vou usar esse glitter aqui. Ele é furta-cor. Aqui branquinho. Então ele vai casar bem com essa sombra de borboleta. Eu vou pegar com o dedo mesmo. Tirar o excesso das umas batidinhas. E bater aqui na pálpebra móvel. Aqui agora no outro. E aqui no cantinho também. Meninas, eu não sei se vocês estão vendo. Mas aqui o olho já está pronto. Super brilho. Dá um visual muito legal. Vamos passar para a máscara. Que é muito importante. Passar aqui nos cílios inferiores. E aqui no outro. Por fim, só um gloss. Porque como o olho está brilhando muito. A gente apaga um pouco a boca, né? Um cuidado com o gloss. Não passa muito. Senão parece comer o frango. É verdade. Então você passa só de leve. Se achar que está muito, você pega um papelzinho. Só para dar uma hidratada mesmo. Não é para ser aquela coisa brilhante e gordurosa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos eu também vou dar umas dicas de penteado. Para vocês serem com os cabelões lindos. Tchau.